No flow, por onde a gente passa é show, é show, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou, até gringo, sambou, não tô nem marégo Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da f...